Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E dos golpes temáticos, continuando a saga, né? Hoje nós vamos com o golpe Ricoh, né? É um golpe muito popular em damas de 100 e sempre, esse golpe é mais fácil de você memorizar porque sempre ele começa com esse lance aqui, ó, 27 e 21, né? Sempre, é a tônica. E aqui das pretas, né? 24, 30, né? Então, sempre que você for procurar o Ricoh, é 27, 31 ou 24, 30 de pretas, ok? Ele é até simples, de certa forma, mas surpreendente, né? Porque você dá lá, olha. Se tomar para trás, você dá as duas, toma as cinco, ele toma as duas e fim triste de amor, né? E se tomar para cá, você toma, ele toma as três, você toma, ele toma lá, você dá e dá aqui, ó. E aqui a gente fala provavelmente fim triste de amor. Por quê? Porque se jogar cá, joga lá, ó. É esse daqui, né? Então, quando sai aqui, você ataca, ele vai sair e você vai dar lá, ó. Tá? E tem outras continuações, mas eu acredito que aqui já é fim triste de amor, ok? Então, esse é o golpe Ricoh, né? Então, vamos continuar na saga. Esse é o décimo golpe, são 18. Ainda em mais quatro dias eu termino. Depois eu vou dar alguns golpes que eu acho que deveriam ser temáticos também, mas não são da categoria temáticos, ok? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos